E aí pessoal, tranquilo? Hoje eu vou estar iniciando um novo modo de vídeo aqui, vou estar mudando, quero estar mudando um pouco aqui como vou estar fazendo os vídeos, esse vídeo aqui vai ser um teste pessoal, mas eu quero ver, eu quero que vocês apoiem, porque é só fazer vídeo de dica, eu não estou me sentindo muito à vontade, eu gosto de ensinar muito para vocês, porque tem coisas que eu aprendi sozinho na marra que ninguém me ensinou, porque se tivesse gente me ensinando seria muito mais rápido, mas como ninguém me ensinou, aí eu decidi, cara, já que eu aprendi na marra, por que não ajudar os outros, ninguém me ajudou, mas não é só por isso que eu não vou ajudar os outros né, então eu comecei a fazer vídeo de dica para vocês, como esses daqui estão na tela, esses vídeos aqui, especialmente esses, vai ser o que está mostrando nesse highlight, Hoje o vídeo vai ser um highlightzinho, por isso o vídeo hoje deve ter estranhado, não tem 10, 15 minutos, vai ter muito menos, não sei quantos minutos vai ficar, ainda, mas tem que ver, mas vai ser muito menos do que 10, 15, como eu estou acostumado a fazer para vocês pessoal, Hoje aqui, nessa terça-feira, o vídeo vai ser de highlight, como eu me envolvi em cada arma, como que eu mostrei os vídeos para você, está fazendo isso em cada arma, como eu aplico isso na minha jogatina, nos meus treinos, na minha jogabilidade, Então pessoal, eu espero que vocês gostem, se você está gostando, eu vou estar postando mais vídeos no canal, mas eu não vou estar tirando vídeos de vídeo não, de dica não, vai ter terça e quinta de vídeo, E esse vídeozinho aqui de highlight pode vir numa quinta, numa quarta-feira, está aumentando a quantidade de vídeo que está saindo por semana, Então pessoal, deixe o seu like, se inscreva no canal, quero que vocês apoiem muito a decisão, tamo junto pessoal, nós fizemos um teste, aí não está nada formado, mas é isso pessoal, sem muita enrolação, bora para o highlight! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!